Com a galera do Spectros de novo na final, Oxei, você é o novo cara aqui, certo? Como você se sente? Para mim, você é o jogador do jogo, mas como você se sente de estar na primeira campanha do Spectros de você e chegar na final? Man, é um prazer, desde que eu estive aqui, toda a comunidade de Joe Pessoa e a família do Futebol aqui com o Spectros de me abriu e me abriu. E tem sido nada mas uma alegria aqui, nós estamos ficando melhor e melhor, o mais tempo que jogamos juntos, e eu estou animado para ver onde podemos fazer isso. Para mim, não é o primeiro tempo, mas é novo, é especial. É especial, cada jogo é especial, porque cada jogo é uma chance de melhor. Então, nesse jogo, nós entramos com um plano de jogo para fazer o que nós conhecemos para fazer, e apenas se divertir. Então, não tem nada que fazer. Kevin, eu sei que você analisa tudo, estou feliz com a classificação, mas o que o Spectros precisa melhorar para vencer o Galo dessa vez? É, assim, a gente pecou em alguns momentos com excesso de faltas, né, e acabou que deu uma sobrevida ao Tubarões em alguns momentos. Alguns drives que a gente ia acabar, e acabou que eles continuaram em campo. A gente tem que melhorar bastante nisso para jogar contra o Galo no próximo. Igor Nery, só uma pergunta para você. Duas, vai! É a revanche perfeita, e o que tem que fazer para trocar aquela medalha que você me deu para ficar com a sua de ouro? Ah, eu não sou um cara rancoroso, não, mas eu gosto de ter meus assuntos por terminado, sim. E, por ser em jogo pessoa, com certeza será algo mais motivacional para a gente, mais empolgante, mas nada que seja, ah, por causa disso, somos favoritos, nada disso. Legal, então eu e toda essa galera, óbvio, eles vão estar lá, né? Dia 16, Brasil Ball, Galo, Spectros, Spectros e Galo. Vamos ver se é a revanche perfeita do Igor Nery, ou... Galo, we coming! Olha aí, tá prometido então, hein? Vamos ver o pessoal do Galo. Então, até dia 16, Brasil Ball. Valeu, galera!